Olá, seja bem-vinda em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos falar sobre como aprender. É isso aí, aproveita que você já está por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, assim o YouTube lembra você sempre que um vídeo novo for para o ar. Também não deixa de seguir a gente nas redes sociais, as minhas, as do Lucas, as do canal, elas aparecem aqui embaixo no box de informações e também nos créditos ao final do vídeo. Bom, se você puder ajudar apadrinhando o EDCC, vai contribuir muito para a divulgação dessa nossa iniciativa. Nós temos dois programas de apadrinhamento com recompensas, tanto no Catarse quanto no PicPay. Bom, pessoal, com alguma frequência a gente recebe aqui no canal o pessoal querendo conselhos, fazendo perguntas sobre como estudar, afinal de contas aprender é um imperativo para a vida toda. Alguns estão aí na graduação, mas não só na graduação é que a gente estuda, a gente continua estudando cada vez mais durante mais tempo, a gente precisa se atualizar, a gente precisa de fato agregar novos repertórios para acompanhar o ritmo de mudanças de mudanças do mundo. E aí, na hora de estudar, vem aquela dúvida cruel, afinal de contas qual é o melhor método, né? O que é que funciona, o que é que eu deveria fazer? Bom, como disclaimer já de antemão, né? Eu que sou professora e também sigo estudando como aluna da vida, devo dizer que não tem uma receita de bolo. Devo deixar claro aqui que para cada um uma estratégia diferente funciona melhor. A gente já fez outros vídeos aqui no canal, inclusive dando dicas de estudo, falando sobre como a organização de rotinas e a criação de métodos pode auxiliar nesse campo. Mas hoje me passou pela cabeça que talvez compartilhar com vocês uma teoria que é bastante difundida entre os educadores pudesse, quem sabe, ajudar nesse campo de consolidação das próprias estratégias de cada um de vocês. Então, eu vim aqui para falar sobre um psiquiatra norte-americano falecido agora em 2013 e que deixou uma importante contribuição quando o assunto é ensino-aprendizagem. É o professor William Glasser, né? William Glasser, ele se tornou conhecido pela chamada teoria da pirâmide. Tem toda uma controvérsia se a teoria da pirâmide teria mesmo sido desenvolvida por ele ou se seria uma versão recalchutada de uma teoria anterior, que é chamada teoria do cone, de um outro autor. Enfim, tem uma disputa aí pelo direito de autoria dessa teoria. Mas o fato é que o professor William Glasser, ele vai desenvolver uma reflexão sobre como efetivamente as pessoas aprendem. E ele vai propor nessa reflexão que dependendo do método que a gente adota, a retenção do conteúdo é maior ou é menor. Ele acabou se tornando um desses papas, né? Que geralmente embasam a ideia de metodologias ativas de ensino e aprendizagem. Ou seja, cada vez mais existe uma preocupação no universo de educação de que os estudantes, eles não sejam apenas meros agentes passivos do processo, que eles não sejam vistos apenas como receptores de informação, como esponjas que absorvem o conteúdo ministrado de forma tradicional e expositiva. No lugar disso, pessoas como William Glasser vão defender que o estudante, para reter mais conteúdo, para assimilar e guardar isso por mais tempo, né? De maneira longeva, ele deve ser transformado em um protagonista do processo de ensino e aprendizagem e, portanto, enquanto protagonista, ele passa a ter funções diferentes, ele passa a ter expectativas diferentes sobre como é o próprio processo de aprendizagem. Com o passar dos anos, essa ideia de trabalhar metodologias ativas se difundiu enormemente nos Estados Unidos e também em outros lugares do mundo, mundo, inclusive aqui no Brasil. Hoje é cada vez mais comum que os nossos professores estejam sendo capacitados nesse universo. Então, vocês já devem ter ouvido falar em PBL, Project Based Learning ou Problem Based Learning, né? Que são duas modalidades que envolvem muito diretamente o fazer, né? Do aluno. Além disso, existem outras metodologias como o Peer Review, como o Flipped Classroom, existem metodologias ligadas à gamificação, a ideia de que o estudante pode emular no processo de aprendizagem a lógica, né? De um jogo, isso é cada vez mais presente. Enfim, ferramentas das mais variadas. Eu não estou mencionando aqui, mas todo mundo que é de RI, também está super familiarizado com as simulações, né? Principalmente de modelos das Nações Unidas, também fazem parte desse rol, né? O que a gente chama de roleplay nesse caso, né? As simulações. Enfim, existem uma centena aí de metodologias e de novas ferramentas que foram surgindo com o passar dos anos. E boa parte dessas ferramentas, de uma maneira ou de outra, se conectam originalmente com essa teoria do nosso autor aqui, do psiquiatra William Glasser. Bom, basicamente, o que a pirâmide vai trazer é que, a depender da forma como a gente usa para estudar, a gente retém mais ou menos conhecimento, como eu já tinha dito no começo. E a ideia de pirâmide é justamente para mostrar que existem estratégias, aquelas ligadas ao topo, né? Que são, digamos, mais fáceis de implementar, mas elas geram uma retenção muito menor e conforme a gente vai descendo e se aproximando da base, existem estratégias que são muito mais sofisticadas e complexas, que envolvem um planejamento, uma preparação muito maior, mas que, consequentemente, também geram uma capacidade de acúmulo mais significativa desse conhecimento. O professor William Glasser vai falar em pelo menos seis categorias que compõem essa pirâmide, né? Começando lá do topo, ele vai dizer que quando nós lemos, quando nós apenas lemos, nós geralmente somos capazes de reter apenas 10% daquele conteúdo com o qual nós tivemos contato. Então, lendo, nós retemos apenas 10%. Depois, logo abaixo, né? Na próxima camada da pirâmide, ele vai dizer que quando nós escutamos alguma coisa, inclusive uma aula, por exemplo, um vídeo, um filme, alguma coisa assim, nós temos a capacidade de reter até 20% daquele conteúdo. É o dobro do que apenas ler, mas ainda, percebam, é muito pouco em relação ao total do que foi efetivamente ensinado. Na sequência, ele vai dizer que quando nós assistimos ou observamos algo, ou seja, quando nós estamos diante de uma situação em que nós vemos algo, nós retemos cerca de 30%. Então, lemos 10%, escutamos 20% e quando nós observamos 30%. Aí, quando nós já estamos na metade da pirâmide, começam as estratégias que, eventualmente, podem gerar uma retenção maior. Ele vai dizer que quando nós combinamos a escuta com a observação, que é usualmente o que acontece que acontece em uma aula, né? Na aula tradicional, a assimilação pode chegar a algo em torno de 50%. Então, nós seríamos capazes de reter pelo menos metade de todo o conhecimento que alguém tenta transmitir durante o ensino de uma aula ou de uma palestra, alguma coisa desse tipo, combinando a escuta e a observação. Quando nós superamos tudo isso e nós discutimos, conversamos, perguntamos ou debatemos sobre um tema, aí a retenção dá um salto e ela chega a ser algo em torno dos 70%. Então, perceba que entre uma aula meramente expositiva, né? Que ajuda a reter metade do conteúdo e uma aula dialogada expositiva, em que você tem a chance de interagir, de colocar opiniões, de ouvir, enfim, refutações em relação à sua própria ideia, nesse momento do diálogo e da troca, há um incremento significativo da capacidade de retenção para algo em torno de 70%. E aí, o número mágico, né? Aquele que é o sonho de todo professor e de todo estudante também, é o último número da base, né? Da pirâmide do William Glasser, que é o 95% do conhecimento, ou seja, a ideia de que 95% do conhecimento pode ser adquirido desde que a gente ensine alguém. Quando a gente explica, resume, define e estrutura o conhecimento, nós estaríamos, então, majorando essa capacidade de retenção e conseguindo aí quase uma retenção completa do conhecimento. É daí, pessoal, que vem aquela máxima de que quem ensina aprende muito mais. Isso porque aquele que está apenas ouvindo o ensinamento, ele vai ficar na casa ali dos 30, 50, às vezes 70% de retenção do conteúdo, enquanto aquele que se coloca na função de professor vai estar quase que integralmente tendo contato com esse saber. Esse é um vídeo muito instrutivo, eu espero que ele possa jogar luz sobre as estratégias de estudo de vocês e que ele possa estimular que vocês também busquem inovação. Se vocês ensinam alguém, se vocês são professores em qualquer esfera da vida, para qualquer matéria, que vocês pensem sobre como melhorar a capacidade de retenção dos estudantes de vocês, que vocês, então, busquem novas ferramentas do universo das metodologias ativas para, cada vez mais, permitir que esses alunos tenham um contato mais duradouro com o conhecimento. E se você não é professor de nada, é aluno, mas quer aprender e assimilar cada vez melhor os conhecimentos que alguém transmite a você, experimenta ensinar para alguém. Às vezes, para alguém, inclusive, que não tem nada a ver com a sua área do conhecimento. Repassa um conteúdo que você está estudando para uma prova, para um concurso, para alguma coisa, com uma pessoa totalmente leiga, compartilha. Isso dá para fazer de todo jeito, dá para bater um papo com a sua mãe em casa, dá para, quem sabe, criar uma ferramenta de difusão da internet nas mídias sociais, na rede e ensinar outras pessoas. É isso, eu espero que, assim, a gente possa contribuir com uma grande corrente de difusão do conhecimento. Esse é um dos papéis mais importantes do EDCC, combater as fake news, democratizar a informação em relações internacionais e ajudar você que quer continuar aprendendo e se desenvolvendo com o olhar científico e com o olhar sempre muito preocupado com as melhores metodologias que nós temos por aí. Então, é isso. Eu convido a todos a se inscreverem no canal, ativar as notificações, seguirem a gente nas redes sociais, ajuda a gente lá com o nosso programa de apadrinhamento, se você puder, como diz o Lucas, é um cafezinho só e vai fazer toda a diferença para dar continuidade aqui nesse nosso projeto. Se você quer mais vídeos falando sobre esse universo da educação, metodologias ativas, deixa aqui também usando a hashtag EDCC Responde o seu pedido, a gente monitora a hashtag e, sem dúvida, vai atender a solicitação de vocês. É isso aí, galera. Muito obrigada e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho